Como responder as perguntas durante a sua apresentação? Algumas pessoas adoram perguntas na hora que estão expondo uma ideia, outras não, para outros atrapalham. Então, se o seu caso for perguntas me ajudam, já fale bem no início. Eu queria dizer a todos que as perguntas são bem-vindas. Aqueles que ficam nervosos, se atrapalham todo, perdem o fio da meada, avise também. Olha, as perguntas que houverem, vamos fazer o seguinte, anotem e no final, nós vamos ter ali uns 20 minutos, meia hora, para responder a todas as questões que deixaram dúvidas. Assim você fica mais tranquilo e pode falar o tempo todo, sem interrupções. As perguntas, claro que quem pergunta levanta alvo. Quando você pergunta, realmente você cria novas ideias, porque elas disseminam ali no público e novas ideias aparecem. Desta forma, saiba como responder. Se a pergunta for simples, responda. Se você não souber, não é feio dizer que não sabe. Olha, eu, no momento, não saberia responder. Poderei trazer semana que vem, qual é o seu e-mail, qual é o seu telefone, irei respondê-la. As perguntas tolas. Se você perceber que vai ser motivo de chacota, dá uma de magistrado e diga, pessoal, calma. Você poderia repetir? Talvez seja dúvida dos demais. Por isso que eu presto atenção a todos vocês. Se for uma pergunta hostil, você vai ter que ter um jeito de cintura, um jogo de cintura para se acalmar e ganhar tempo, inspirar. E devolver a pergunta a ele. Se eu falar, então, qual é, o que é que realmente o senhor, ou você, discorda? Ele vai ter que responder, ele vai ter que focar. Então, essas são as maneiras de você responder as perguntas. Se você quiser saber mais, por favor, entre no site acassogarcia.com.br e ali você vai ter um curso de respostas às perguntas, jeitos, jogo de cintura, para você não ficar tudo nervoso e se perder naquela apresentação. Sucesso! Saiba, ter jogo de cintura e saber responder as perguntas, você vai sair dali como um palestrante nota 10. Um palestrante que não deixa dúvida nas suas apresentações. Boa sorte nas suas apresentações e responda a todas! Boa sorte nas suas apresentações e responda a todas!